A líder do partido Irmãos de Itália, Giorgia Meloni, disse que a coalizão de direita que venceu as eleições gerais italianas deste domingo vai governar para unir o país. Esta foi a primeira declaração pública de Meloni depois que sua legenda, uma das três que formam a coalizão direitista, foi a mais votada no pleito. Com isso, ela deve se tornar a primeira mulher a governar a Itália. Em discurso, no início da madrugada de segunda-feira, Meloni garantiu que a coalizão também composta pela Liga de Matteo Salvini e o Força Itália de Silvio Berlusconi governará em suas palavras para que os italianos possam se orgulhar de serem italianos. De acordo com os resultados, o Irmãos de Itália foi o partido mais votado, com cerca de 26%, e a coalizão obteve 44,1%, contra 26,1% do bloco progressista liderado pelo Partido Democrata. O domínio do Irmãos de Itália é indiscutível na coalizão, já que foi o partido mais votado no país, à frente dos parceiros da Liga, com 8,8%, e da Força Itália, com 8,2%. E por isso, Meloni deve receber a tarefa de formar o próximo governo. Os italianos deram uma indicação clara a partir das urnas. E a indicação é para um governo de centro-direita sob a orientação dos Irmãos de Itália, disse Meloni. Meloni lamentou que a campanha eleitoral tenha sido agressiva e violenta e a taxa de abstenção no pleito de 36%, e declarou como objetivo reconstruir a relação entre o Estado e os cidadãos.